Mas o cliente gostou tanto, mas eu já tinha feito ali na reunião, eu tinha feito a coisa de desce redondo, aí eu fiz seis filmes, eu pensei, era muito televisão, era muito jingle, muita festa e tal, se fizesse um anúncio para carro eu faria isso agora, em geral é 30 segundos, então para mim despertou foi assim, ou uma coisa que falava, caramba, o grande problema de você fazer concessão é esse, é o acúmulo de concessões, e eu tinha ganho, ainda na época da televisão só, eu tinha ganho três leões, o Vax devia ter sido campeão brasileiro de 2011, sempre, ela é cantora e compositora, na real foi, ela teve duas músicas em novela, uma, eu sou sócio dessa porra aqui, eu vou ficar só com essa parte, e a outra coisa, primeiro o cara tem que ser bilionário, né? Obrigado. Obrigado.